Enquanto alguns vivem desanimados, outros preferem focar, focar em algo que possa melhorar a sua vida, não é mesmo? Nesse sentido, eu quero conversar com você, com você aqui de São Paulo, em relação à publicação do edital para a Guarda Civil Municipal do município de Caraguatatuba. Eita cidade que atrapalha o nome, Caraguatatuba. Não erro mais. Então, eu quero conversar com você, que pode prestar este concurso para a Guarda Civil Municipal, você que tem nível médio, para ser Guarda Civil Municipal do município de Caraguatatuba. Ok, pessoal? E aí, dizer para vocês que este concurso edital já foi publicado, a banca que vai realizar este concurso é a VUNESP, pessoal. É a VUNESP que vai realizar este concurso. De imediato, são sete vagas para pessoas do sexo feminino, sete vagas para mulheres e 63 vagas para homens. Então, de imediato, nós temos aí 70 vagas sendo oferecidas para o município de Caraguatatuba, para a Guarda Civil Municipal. E é este convite que eu quero fazer para você. Quero dizer que a prova deste concurso ocorrerá no mês de dezembro. Isto mesmo. A prova deste concurso ocorrerá no mês de dezembro. As inscrições foram abertas no último dia 29 de outubro, vão até o dia 22 de novembro e a prova ocorrerá no mês de dezembro. E nós, da minha sala de aula virtual, queremos colaborar, cooperar com você que pretende fazer este concurso. Algumas pessoas já estão estudando até algumas matérias, mas quando chegam na parte de legislação, estas pessoas acabam tendo dificuldade na parte de conhecimentos específicos. Até porque, das 60 questões, 25 vão ser questões de conhecimentos específicos. Nós, da minha sala de aula virtual, então, mais especificamente eu, professor Renato Braga, estarei ministrando um curso sobre a parte de conhecimentos específicos. Isto mesmo. Um curso em que vou trabalhar para que você possa acertar. Por conta deste curso, do total das 60 questões, você vai ter 25 questões de conhecimentos específicos. E aí eu vou ajudar você a acertar estas 25 questões de conhecimentos específicos. Lembrando a você que a prova será no mês de dezembro, então não dá para perder tempo. Provavelmente vai ser pertinho do Natal. No dia 22 de dezembro vai ser um presente de Natal para você. Não é mesmo? Gente, em relação ao nosso curso, o que é que eu quero falar para você? O nosso curso, ele vai versar sobre a parte de conhecimentos específicos. Ele tem início imediato, você se matricula e já começa a ter acesso às aulas. As aulas são liberadas de acordo com o cronograma, mas as primeiras aulas já estão liberadas para você. Neste curso, eu vou trabalhar com você toda a parte de conhecimentos específicos. Como disse e repito, é a parte que mais vai ter questões e a parte que vai ter 25 questões. E aí você precisa dominar, acertar disparadamente nessa disciplina para você fazer a diferença. Daí porque nós, da minha sala de aula virtual, lançamos um curso especial só da parte de conhecimentos específicos. Para ajudar você a fazer a diferença e também ajudar aquela pessoa que não teria condições de fazer um investimento alto, mas que gostaria de ter a minha cooperação, gostaria de ter o meu magistério, as minhas dicas, o conteúdo, as apostilas. Então, para você é que esse curso vai valer a pena. Nesse curso, nós vamos falar sobre a parte da Constituição Federal, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos. Vamos falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, a parte das exposições preliminares, os direitos fundamentais, o direito, em especial, direitos fundamentais, a questão da prevenção, a parte especial, a política de atendimento, a questão da prática de ato infracional. Vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. Vou falar para você também sobre a Lei Maria da Penha. Vou falar sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais e sobre o Decreto Municipal 1.111 e além da Lei Municipal 2482. E aí você vai acertar essas 25 questões, porque eu vou falar tudo de modo bem destrinchado para você não ter dificuldade. Tranquilo? E o melhor de tudo, este curso de conhecimentos específicos, ele está no valor promocional de R$100,00 por apenas R$50,00. Mas preste atenção que este valor promocional é apenas para os primeiros 100 matriculados. Então, se você ficar demorando, você não vai conseguir participar do curso no valor promocional. Então, se inscreva agora mesmo no nosso curso e comece a estudar com investimento de apenas R$50,00 se este vídeo chegou até você no momento em que ainda temos no site valores promocionais. O curso é apostilo em PDF, mas videoaulas que você pode assistir pelo tablet, pelo computador e pelo celular, desde que você esteja ligado a uma rede Wi-Fi, uma rede de internet. E quero dizer ainda para você, que você pode assistir essas videoaulas de modo ilimitado para você sedimentar bem esse conteúdo e fazer a diferença em relação ao seu concorrente. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Caso você deseje se matricular no nosso curso, mande um WhatsApp agora mesmo para o 11 98650 9604. Vou repetir, 11 98650 9604. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Lembrando que essas vagas que estão previstas no edital é o número de vagas inicialmente previsto, mas no decorrer da validade do concurso eles vão chamar muito mais. Vamos que vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Obrigado.